Nossa primeira preocupação era a preservação da vida desses jovens garotos. E nesse sentido é que nós fizemos uma investigação altamente técnica e aguardamos que o menino fosse solto para que a polícia pudesse agir. Não nos perfeitamos, porque a nossa grande preocupação era realmente a liberdade com saúde e com vida dominada. É importante também dizer que essa quadrilha que fez esse regresso foi comandada por um elemento extremamente perigoso, um elemento com mais de 10 mandatos de prisão no Brasileiro, com sequestres por assalto, por homicídio, procurado no Brasileiro e que já está identificado, nós não vamos aqui nesse momento ainda declinar o seu nome, mas a questão da pesadeira é a questão de tempo, com a função sua polícia do estado do Baranhão, do Pará, do Tomantino, desde o estado de Goiás também, todos mobilizados, sentindo de prender. E que foi um sequestro planejado por um ex-funcionário do pai do menino Pedro Paulo, do seu judanheiro. Então, ele é que idealizou o sequestro, convidou esses personagens, as pessoas perigosas, para executarem os sequestros. É um sequestro que tem algumas nuances muito características, de uma companhia internamente bem organizada. Toda a comunicação era feita via chip de memória, eles gravavam no chip de memória as mensagens, deixavam essa memória em algum lugar e avisavam para que eles fossem buscar isso. Então, é uma forma de comunicação nesse clube de sequestro, só usada uma vez no Brasil, no estado do Paraná, e feita agora aqui no Baranhão. A outra forma de comunicação eram esses potinhos, com esses bilhetes que eram deixados em pontos, específicos, onde as pessoas eram comunicadas ao pai da criança, de que havia um comunicado em tal lugar, e ele era procurado, e não fez a procuração. E esse direito, por acaso, foi afixado no peito do menino, para que ele entregasse numa casa, informando que ele era visto ou não, ou seja, coisa assim. Então, era uma quadrilha muito bem organizada, muito bem preparada, uma quadrilha extremamente perigosa, e que graças a esse trabalho extremamente técnico, profissional, com a contravenção do Ministério Público, do Judiciário, e da Polícia de outros estados, nos pregui também, que também foi importante, essa interação que nós temos com as polícias do estado do Cogantino, do Pará, do Brasil, através da inteligência, que graças a Deus nós conseguimos isso nessa operação. Em linhas gerais, nós já temos cinco presos, foram dois presos na cidade de Marabá, que foram apresentados para os senhores agora, um preso na cidade de Imperatriz, que é o ex-funcionário do senhor Jorandir, que faz a criança, e mais dois presos que foram presos em Tocantins, no local do Cativeiro, que estão nesse momento com a polícia do Tocantins, sendo ouvidos. Nós temos ainda mais quatro mandatos de prisão a serem cumpridos, e que já estão em efetivação esses mandatos. A polícia do Tocantins, do Pará, e do Maranhão, e de Goiás, já estão lidando todos os esforços na prisão. Esses quatro elementos, são três homens e uma mulher, que ainda estão encoragidos. É uma questão de tempo também a prisão deles. Agora eu estou aqui, o doutor André e o doutor Martão, tiveram diretamente uma oficina e investigação. Doutor Assis, que é o delegado regional, que coordenou toda essa operação, a cadeia da região de Imperatriz, que deu todo o suporte técnico aos policiais, que vieram para essa operação. E os três que estão aqui, o doutor Jair de Paiva, que é o superintendente de Polícia Civil do interior, que também foi fundamental, através do seu grupo de inteligência em São Luís, dando suporte a essa investigação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês tiverem, que vocês tiverem, que vocês tiverem.